Primeiro passo Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Vou fazer tudo que quiser, meu bem E te amar como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça uma boa você Às vezes a gente não percebe, erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo, é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Meu amor Por que você me faz sofrer? Eu te perdoei, eu te perdoei Eu te perdoei, eu te perdoei